Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui naquele nosso bate-papo de todas as semanas. Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Alessandra Barreto, sou terapeuta e espiritualista. E hoje o tema é muito polêmico, gente. Masturbação. Me diz aí, pra você, masturbação é pecado? Para muitas religiões, a masturbação, o auto-prazer, significa pecado. Mas, energeticamente falando, permitir-se sentir prazer é ter autoestima, é se amar. Seria incrível se todos nós, homens ou mulheres do mundo, entendessem isso. Principalmente nós, mulheres, que culturalmente falando, fomos mais reprimidas pelas crenças limitantes durante séculos, não é mesmo? De tudo que a gente não pode fazer, de tudo que é errado, uma mulher direita a fazer, não é mesmo? É comum que as mulheres tenham recebido uma programação negativa relativa à masturbação e ao merecimento sexual. E a sexualidade feminina começa a ficar saudável. A partir do momento que a mulher se permita sentir a energia da libido fluir com naturalidade. Seja com parceiro ou seja sozinha. E se ela consegue isso sozinha, o resultado dentro do relacionamento a dois vai ser muito melhor, gente. Muito mais pleno, pois ela passa a se conhecer, conhecer o seu próprio corpo. E por isso, incorporar o alto toque consciente na sua rotina de vida é extremamente benéfico. Todos nós merecemos sentir prazer sem culpa. Se permitir sentir prazer nos traz um nível maior de empoderamento, estimula a nossa Kundalini, que é a energia que nos traz força e criatividade, amor próprio e uma vida sexual mais plena e satisfatória com seu parceiro ou com a sua parceira. E esse momento de alto prazer é tão importante, gente, que a nossa aura se fortalece e nós emanamos uma energia pura de vida. O nosso chakra básico, que fica aqui embaixo, gente, é ativado e produz mais energia. E como esse chakra se relaciona com a nossa sobrevivência, ativar o chakra básico nos fortalece nas questões do dia a dia, tipo trabalho, finanças e estudos. Legal, né? E a masturbação pode ser uma maneira de descarregar a energia excessiva acumulada no chakra básico, caso a pessoa, caso você não tenha nenhum parceiro pra fazer isso. Mas, gente, tudo dentro do equilíbrio, não é mesmo? Se uma pessoa tem necessidade de se masturbar cinco a seis vezes por dia, isso pode denotar um desequilíbrio energético que merece atenção. Agora, se você faz isso e pra você tá tudo bem, ok. Nada de julgamentos. Mas, até agora, nós falamos da parte energética. Mas e a nível espiritual? O que pode acontecer com a masturbação? Existem espíritos rondando por aí que, quando vivos, viviam uma vida desregada e, depois de mortos, continuam presos aos prazeres da carne e precisam dessa energia de sexualidade pra se alimentar. Por isso, eles podem estar presentes em atos sexuais, em relações sexuais ou até durante uma masturbação. E se você está aí com a sua energia aberta, pode ser atingida, sim, por esses espíritos que vem sugar essa energia do sexo, né, que você está emanando. E, na ânsia de serem alimentados, eles podem até incentivar você a ter mais interesse por sexo, ser mais sedutor, se masturbar mais e, de repente, até encontrar mais parceiros por aí pra alimentar a sua vontade, a sua fome sexual. E, cada vez mais, a pessoa se torna refém do sexo. Por isso, algumas linhas espirituais desaprovam a masturbação, por quê, gente? Pra não atrair esse tipo de energia. Mas isso só acontece quando a pessoa pratica o sexo de maneira mais promíscua, mais libertina, sem responsabilidade, sabe? Não só por causa de filmes pornôs que as pessoas podem assistir, mas tem gente que faz com outros tipos de prazer, outros instrumentos de prazer que atraem esse tipo de energia mais densa. Mas, se você mantiver essa energia sexual pura, desfrutando desses momentos de prazer com responsabilidade, com amorosidade, a energia deixa de se alimentar somente ao chakra básico, mais terra, e passa a fluir por outros chakras, até o cardíaco, que é do amor. E, com essa qualidade de energia sexual boa, espíritos de baixa densidade não se aproximam de você. Ou seja, se a energia sexual for boa e pura, nada de mal vai acontecer, além de muito prazer e uma descarga e recarga energética saudável, da maior qualidade, sem pecados, sem julgamentos, sem culpas ou crenças limitantes. Masturbação não é pecado. E masturbação não atrapalha o desenvolvimento espiritual de ninguém. Existem mais pecados em palavras, pensamentos e atitudes do que num ato normal para o equilíbrio e a saúde física, mental, emocional e espiritual de uma pessoa do que viver plenamente a sua sexualidade. Então, gente, a partir de hoje, bora ser feliz, sem culpas, sem traumas, sem julgamentos, cada um do seu jeito. Este é o tema de hoje, espero que tenha te ajudado a refletir sobre o assunto. E se você gostou, compartilha aí com seus amigos, com as suas amigas, se inscreve no canal, curte e ativa o sininho. Super grata pra você. Grande beijo e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.